O EsporteV News está de volta para falar dos Jogos Escolares da Juventude, com alunos de 12 a 14 anos, que termina nesta quinta-feira. Desde a semana passada, Curitiba recebeu escolas de todos os estados do Brasil, e claro, com muitas diferenças culturais. Essa cena vai contra os costumes das meninas de roxo. Jogam só descalço, e aí para você trazer para o salão, que usa o tênis, começam a pisar igual patinho novo, que não tem esse hábito. O Leandro é carioca, mas mora há oito anos em Tocantínia, no interior de Tocantins. Se mudou depois de se apaixonar por uma tocantinense. Há quatro anos treina o time de futsal da escola indígena Semixu Arã. Pela terceira vez seguida, a equipe participa dos Jogos Escolares. O nome da competição é em português, claro. Agora, olha só que curioso. Desde 2012, a cidade de Tocantinia possui outro idioma oficial, além do deixado por nossos colonizadores. É o Aquê, língua que essas meninas aprendem desde cedo na escola. Semix significa Centro de Ensino Médio Indígena Xerente. E o Arã, em Aquê, quer dizer Local onde se transmite conhecimento. Tocantinia é uma das quatro cidades brasileiras com dois idiomas oficiais. Da população de 7 mil habitantes, quase metade é formada por índios da tribo Xerente. Eu acho que é brasileira, porque eu acho que é brasileira, gente. Sim, ela é brasileira e respeita as origens de sua aldeia. A língua de vocês, português, começa com seis anos. Só quando está lá de fora que vai se comunicar com a gente no português. Mas o esporte preferido veio da Inglaterra. Mas eles ainda mantêm muito da cultura, que é a corrida de tora, corrida de taquara, cabo de guerra, arremesso de arco e flecha. A Aline fez 14 anos durante os Jogos Escolares. Foi o primeiro aniversário que ela passou longe da aldeia. Aí eu ganhei uma bola e passeamos no shopping. A gente comeu uma pizzazinha e tal para distrair. Índio do século XXI, come pizza, joga bola e usa o celular.